Música Salve salve rapaziada Sejam bem vindos aí a mais um vídeo do canal Então galera, a gente foi pra cidade de Xiga A Dona Increnca aí foi fazer a sobrancelha Ela foi deixar igual a minha Só que não Ela foi fazer a sobrancelha lá E fomos com um casal de amigos nosso também O Dudu e a Megumi O Dudu é brasileiro e ela é japonesa Não reparem não, minha cara tô com um pouco de sono Acabei de chegar do Yakin Já são 10 horas da manhã Hoje bateu aquele sono nervoso Aí eu vou tentar editar esse vídeo pra vocês E já vou soltar O vídeo ficou meio que na metade Ficou meio sem pé sem cabeça Mas aí eu vi que tava acontecendo Bastante coisa assim Eu falei, opa, vai dar um vídeo né Então vai ficar meio pela metade Mas bem antes a Amanda já tinha feito a sobrancelha E depois a gente foi comer E de lá a gente foi fazer a tatuagem Beleza? E acompanha o vídeo aí Beleza? Tamo junto Já deixa aquele like e se inscreva no canal Acompanha o vídeo até o final Valeu Ah, pra lembrar Eu acabei não fazendo a tatuagem Mas da próxima vez eu vou fazer Tô aqui direto do meu estúdio Trabalhando com micropigmentação hoje Com uma cliente maravilhosa Que veio lá de Osaka E agora eu vou postar aqui uma foto Pra vocês verem como era o antes da sobrancelha dela Olha se depois, pessoal Eu deixei ela mais nivelada Mais marcadinha Do jeito que ela gosta Gostou, Amandinha? Sim Eu tô mais com micropigmentação É lá Gostei 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 Fala em japonês aí, Nego Gostei 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 É isso, gente Ela gostou muito Ficou bem natural Agora, ó O cliente japonês tá aberto pra vocês aí Gostei E hoje estamos aqui na cidade de Shiga Eu e a dona encrenca Vamos fazer uma tatuagem aí E vou tentar filmar pra vocês, beleza? Mas antes Vamos comer, né? Que o negócio aqui tá feio A barriga Estamos aqui com os amigos aqui Que não conhecemos na esquina Dudu Pegou Pegou muita de sobrancelha nova Ó Dona encrenca também, ó A gente veio comer no Gasco aqui E agora o bagulho tá chique, hein? Agora tá no tablet, hein? Dá pra escolher agora? Tá, corre aí, cara Ó Tá chique, né? Tudo vai ficar famoso no YouTube Vai dar like? Então dá like Não se esqueça de se inscrever e deixar o meu amigo A situação do restaurante No pleno horário de almoço É uma da tarde Não tem ninguém Só nós mesmo Estamos aqui no Gasco Ali tem Zink Bar Núdol 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 Macarrão Macarrão Núdol Núdol Macarrão Kids Menino Só falou Kids Menino Menino Sete Menino Isso é tanto Saito 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 Super Deserves Super Super Sobremesa Sombremesa Como é que é Férmã? É burro Dá zero pra ele é justo? olha os caras o que é a diferença de qual e aí 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 vamos fazer um não? vamos fazer um coraçãozinho um coraçãozinho na bunda um coraçãozinho na bunda é um coraçãozinho não e aí 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí, doeu muito? Não, doeu nada O que você escreveu aí? Caiã E o piercing? Foi tudo de uma vez só O piercing É, o dia das mães saiu do prejuízo Próximo vai Ficou muito exagerado, né? Deixa eu ver Bom, rapaziada, já chegamos em casa aí Já levamos o Dudu e a Megumi na casa deles Eles vêm aqui conhecer Gostaram pra caramba da minha casa nova Estou aqui em casa, já sentei na mesa Tomar aquele guaranazinho gelado Com gelinha Hoje o dia foi produtivo aí Dona Encrenca fez tatuagem Fez sobrancelha E ainda colocou o piercing Aqui, não sei que parte Como é que é o nome disso aqui? Hã? Tragos Tragos Nossa, é tragos É isso mesmo, galera? O nome que foi no piercing É isso mesmo? E o tatuador aí Que fez a tatuagem da Amanda E colocou o piercing Vou mostrar pra vocês o Instagram dele Qualquer coisa Segue lá Cara, gente boa pra caramba Tatua bem E é daquele jeito Vou mostrar pra vocês Aí, galera Quem quiser seguir, ó Instagram dele é esse aqui, ó Masaiti Aí lá dá pra você conferir os trabalhos dele, ó Só tatu top Dá aquela conferida lá, ó Aí, galera E ele também tem um canal no YouTube, ó Dá aquela força lá, ó O canal dele fala sobre drone, ó Ele mexe com drone Ele monta drone Aí, ó Um pouquinho da filmagem dele pra vocês, ó Esse cara manja, hein? Então é isso aí, galera Vamos ficando por aqui Espero que tenha gostado do vídeo Dona Feliz Dia das Mães Pra Dona Encrenca, aí Ganhou tatuagem Ganhou o piercing, né? Foi toda uma vez, né? E o próximo? Quem vai ser agora? Eu, né? E aí, doeu pra fazer o piercing? Não dói, não E a tatuagem? Não, foi de bom Só o medo que dói Só o medo que é ruim Pra esclarecer Mas não dói, não Não dói Mas é isso aí, rapaziada Já deixa o dedo no like Se inscreva no canal Que tão, meu, tem um like E já sabe, né? É nóis É nóis É nóis É nóis Obrigado.